Boa noite meus amigos, é uma grande satisfação para o CTG Tio Carlo, da cidade de São Marcos. Trazer para o senhor e seu elenco veterano, que dançará em seguida os danças. Como primeira é a dança da Chimabrito, segunda dança Chocs Ponta e Tato, e finalizando com a dança do Chico Sapateado. Esse é o elenco veterano e o CTG? Sim, Tio Carlo! Chimarrita é uma velha, que mara não faz chinar. Comendo a tristeca de cachimarrita, e grão de peijão sem salaiar. A tensão, mara não faz chão. Senhora dona de casa, eu sou muito pedi em chão. Senhora dona de casa, eu sou muito pedi em chão. Mantenha da bebê de Chimabrito, mas que seja um Chimabrão. Mantenha da bebê de Chimabrito, mas que seja um Chimabrão. Mantenha da bebê de Chimabrão. Mantenha da bebê de Chimabrão. Mantenha da bebê de Chimabrão. Com este quebra largado, Chimabrão. Mantenha da bebê de Chimabrão. Mantenha da bebê de Chimabrão. Mantenha da bebê de Chimabrão. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.